Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael, e bem-vindo a mais um episódio de Hearthstone Heroes of Warcraft. Hoje vamos fazer o desafio de classes da Jaina Proudmoore e Sentinela... Contra a Sentinela de Aço. O desafio de classe do Mago, né? Na Taverna eu perdi, mas perdi tanto, cara. Quatro vezes na Taverna, e depois eu ganhei, só que o cara tinha desistido, né? É uma Taverna meio chifrinha, tão boa assim não. Jaina! Contra a Sentinela de Aço! Contra a Sentinela de Aço! Sentinela de Aço! O que foi você que desejou? Nossa, acho que eu vou pegar esse daqui, o Mago Explosivo Goblin. Qual é esse daqui, será? Não sei. Eu vou tirar esses dois, porque, né? Quarto, turno, quinto turno, nem tem nem o primeiro, nem o terceiro turno. Eu deveria ter tirado! Ai, cara, era melhor ter ficado com o meu carco turno pelo menos, né? Ah, é armadilho de lotar! 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 Ah, é mesmo, é? Olha que me protege também! Olá! 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 Aí, ó! Eu tava reclamando que não tinha o terceiro turno aí, ó! O terceiro turno já veio. Já dei cabo das espadas vivas, que acolhavam o Sanguan Lash! Já dei cabo das espadas vivas, que acolhavam o Sanguan Lash! Eles estão encontrando o Reno no almoxarifado principal! Ele está cercado o Reno no almoxarifado principal! Ele está cercado o Reno também! Esqueci aqui! Oh! Bombas! Gera! Se você tiver um mecanoide... Não ajuda os eletroirmos de todos os inimigos! Tá bom! Ah! Porra! Pôr! 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 É que só ia sair um por vez, né? Não era por vez! Mas eu continuei! Bicho pra não bater em ninguém. Vou congelar muito. Haha! Sabia que ia ganhar esse bicho. Isso aqui é o que? Dá um 6 de danos. Eu vou pegar esse lio no broche. Eu vou pegar esse lio no broche. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Vou te congelar. Vamos aí. Dá um bocadinho ali. Tá quente. Quente, quente, quente. Soga esse aqui quando não tiver nenhum. Beleza. Tá todo aqui congelado. Temos 3. Maldito. Empatou! Toma! Agora... O que eu fiz? Não. Brincade! 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 Vamo tirar esse bicho aqui Vamo ver quem vem aqui né. Brincade! 1, 2! Aham, empate! Chupa, você não vai atacar! Ele está dando fim para a serra da biblioteca. Oh! Eu dou conta dos cartelos doadores da ala de Nordern. Dois, três, quatro... O que é que eu não vou... Conselho a provocar uma... Tá ótimo. Vou colocar essa aqui. Hum... Beleza. Vai ficar aqui, ó. Ponte é lá para ele não tirar o bicho. Pesco. Aqui que é o torneio de Pesco. Ah, ele venceu! Filho da mãe! É. Para o quarto ele vira. Oh... Ele vai ficar aqui, ó. Não. Aham. 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 O que é isso? O que é isso? Eu vou tirar os vós! Eu vou tirar os vós! Legal, cara, tu vai me dar um... Bom, vamos aqui. Ué, ué, é difícil hein? Ah, agora não tem como congelar esse bicho. Eita! Pela cruzada! Pela cruzada! Pela cruzada! Hum, beleza. Não dá nem pra usar isso aqui. Quero trocar... Quero trocar o ataque pela vida e já não... ... ... ... ... ... ... É sacanagem comigo, não é? Perdi. Acho que... Três... Contemplar! Ah, não! Em mim não! Filho da mãe! Oh, calma! Vamos aí! Bom, troquei aí! Ah, me ferrei! Olha só! Ah, vamos reiniciar então, né? Vamos lá, reiniciando porque... Pô, deu mal, né? Deu bad. Deu ruim. Reinicia, 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 reinicia... Apanhei e feito um... Ó! Apanhei e feito um... Foi você que pediu. Foi você que pediu. Ah, só o primeiro... Que coisa? Vou tirar isso aí. Não sei por que vem esses caras aqui, velho. Por que não me deu umas coisas... De boas, velho? Nem mesmo. Esse... Filho da mãe jogou dois na minha cara! Ah, toma aí! Ae! Pelo menos isso, né, cara? Armadura na medida certa! 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 Ó, armadura na UP! Pelo menos dict還 Yeah! Ant państwo! Vão herấpus, bora var pro net2! Armadura na medida certa! Ah, ancestors, bora var! Armadura na medida certa! Vê se faz algo certo, tá bom, bombardeiro de uma figa? Não, na minha cara! Inimigo! Mata! Sério? Segura, pinhão! Você entra, chuca-chuca, baixa aqui, tesla, que ótimo! Agora sim! Olá, blá blá blá! Vem me matar, pinhão! Fala, pinhão! Fala, pinhão! Fala, pinhão! Fala, pinha! Fala, pinhão! Como você apaga, pinha? Ok. Sério, velho? Eu vou ficar puto se for mais dois. Ainda bem. Eu vou ajudar você. Você. Vamos ficar congelando agora. Um, dois, três. Eu, eu, eu. Eu, eu. Eu, eu. Que381 cara. Eu, eu do. Não, meu. Eu não vou ficar hipermes. Não, God! Pra que assim? Você não vai ter essa... Congelar quem, meu filho? Ah, para não ser congelado? Será que você vai querer? Segundo! Ele não é um alvo, vai! É um alvo, vai! Essa não é um alvo, vai! Essa não é um alvo, vai! Essa não é um alvo, vai! Ah, tá! Vou pegar você depois, tá! Vem! Vem! Por favor vem dois aqui cara, uhuuu, é isso ai, ah eu esqueci que era furtividade. Ah, ainda vem com esse cara, agora eu posso congelar isso, caraca, uns quatro, uhuuu, ah tá, ele não vai me atacar mais. Hã! Uhul! Tundra! Dois. Três. Quatro. E cinco! Hã! E é isso aí! Conseguimos vencer a armadura de aço. Foi bem complicadinho ou foi? Foi muito complicado. Você... E a armadura animada. Seu herói só pode receber um de dano por vez. Ótimo. Mas bem pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram deixe o like, deixe seus favoritos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais, valeu. Falou, fui. Ah, eu tinha vencido ali o negócio. Vou abrir um pack pra vocês aqui. Que eu peguei do outro. Da taverninha, né? É, vamos lá. Jumbo, tchau, tchau. Jumbo, tchau, tchau. Pau, tchau, 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 tchau. Será que vem na unidária agora? Não... Não, não é... Vem duas raras. Oh! Dourado raro, essa daqui. Guerreiro, guerreiro mesmo. Mas bem pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Tchau! Tchau, tchau.